Oi, oi minha gente! Tudo bem com vocês? Dando início a mais um vídeo aqui no canal. Hoje veio eu e Lavinia dar um rolezinho no shopping, papai trabalhando e a gente passeando, né filha? A gente tá aqui na Renner e ela tá encantada, né gente? Olhando as bolsas, as roupas, do jeitinho que ela gosta. Eu trouxe ela pra passear, né gente? Pra brincar um pouquinho lá no Game Station e aproveitar a oportunidade pra entrar aqui na Renner pra gente dar uma olhadinha nas coisas. Tu queria um desse? Que lindo! Tá lindo, né filha? Cadê? Deixa eu mostrar a mamãe. É uma xuxinha com uma trancinha. Lindo! Onde, mulher? Onde? Cadê? Deixa eu ver. Tá lindo, viu? Vai guardar lá? Vou usar o sapato pra ver como é que vai ficar. Eita! Tu gostou? Gostou só porque pisca, minha gente. Olha no espelho. Gostou só porque pisca. Vocês acham? Mulher, tua bota tá mais bonita, vice? Eita, Deus. Tá bom, bora? Tira e bota sua bota. Hã? Bota sua bota, a sua. E guarda o sapatinho onde você encontrou. Tá certo? Eu não sei. E você pegou aonde? Saindo da René agora. Quer ver que ela vai querer parar nessa loja que ela ama parar nesse pet shop. Pra ver os peixes. Eu que luto pra correr a tarde da vinda, viu? Sozinha, sem pau. Ó, falei. Ela vai direto no aquário. Hã? É o peixinho, né filha? Tu gosta é do peixinho? Tinha mais peixes. Lá, lá, eu acho que saiu daqui. Saímos do pet shop e ela segue correndo. Vem mulher, segura na mão da tua mãe. Gente, eu não sei a criança de vocês, mas a minha só anda assim. Vamos aqui na Riachuelo? Hã? E eu não tenho direito de olhar nada pra mim, né minha gente? Porque ela só quer vir pra sessão infantil. Só quer olhar pra ela. Bora olhar alguma coisa pra mamãe, filha? Bora olhar na parte de mamãe, de adulto? Não. E olha só, gente. Ela toda se amostrando na frente do espelho. Tá se achando linda. Tá linda mesmo, né mãe? Hã? Tu tá linda? Vira pra cá. Vira aqui pro pessoal ver teu look. Olha aqui, ó. Olha aqui pro pessoal lá na mamãe. Olha só, gente, o look dela como tá lindo. Vestido, meia calça, bota. Tá aí sim, não fique aí não. Tá linda ela. A mamãe veio também bem basicazinha, ó. Calça preta, blusinha, porque tá friozinho hoje. Bolsinha. E é isso. E ela decidiu vir aqui na feira de livros. Tá aqui vendo se vai querer levar algum livro. Já faz um tempinho. Mas ela tá em dúvida, né? Vai escolher qual? É aqui, ó. Ela escolheu o livro dela. Mostra aqui, pessoal, o livro que tu escolheu. Esse aqui da sereia, ó. Comprou o livro dela. E agora ela já veio aqui, ó. No Game Station brincar. E ela tá aqui, minha gente. Brincando no sapinho, mãe. Dentro do sapinho, vixe. Vixe, gente. Ela não tá acertando nenhuma. Assim, ó. Eita, nem mamãe tá conseguindo. Dentro da boquinha. Eita, mamãe não consegue nem de perto. Vai. Vai jogando até conseguir. Vai. Depois pega. Joga dentro da boca do sapinho. Conseguiu, não? Vai. Bota de novo. Joga várias. É difícil, né, filha? Conseguiu. Conseguiu. Vai. Tenta de novo. Tenta de novo. Bem alto. Alto. Vai. Joga outra. Bem alto. Mamãe, joga. Mãe, acertou. Até agora. Vou. Vai, alto. Aqui, ó. Ih, acabou. Lá vai ela procurar outro lugar pra brincar. Esse aí tem gente. Ela já tá aqui brincando de cozinheira. Tá brincando, não é? Fazendo o quê? Vai lá, alto. Fazendo comidinha. Lá vai ela pra piscina de bolinha, minha gente. Esse espaço aqui é bom porque tem tudo, ó. Tem tuborgão. Não sei se ela vai ter coragem de subir, mas lá vai ela. Não é por aí, não, olha lá. É por aqui, ó. Tu vai conseguir? Tu vai conseguir, filha? Mamãe, não vai ter como subir, não. O bicho pra te tirar? E lá vai ela, minha gente, explorar o ambiente. Pequenininha, mas sobe todo canto. Lá, lá, agachava, mamãe. Lá, lá, agachava, mamãe. Aí ela... E aí! Foi legal! Por aí! E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti